Que bom você chegou, bem-vindo a Salvador, coração do Brasil. E vindo, e vem, você vai conhecer a cidade, corre para trás do fio, vai compreender, vai compreender que o painando é. E vindo, e vem, você vai conhecer a cidade, corre para trás do Brasil. E vindo, e vem, você vai conhecer a cidade, corre para trás do fio, vai compreender que o painando é. Eles me lembram do seu coração, e o diabo levantar. We are Carnaval, we are, we are fulia We are, we are the lord of Carnaval, we are bahia Tchau. Tchau.